Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do canal Novo Mundo, mais uma vez aqui pra gente conversar sobre outro estado americano. Dessa vez a gente vai conversar sobre Montana e eu quero mostrar um pouquinho do lugar que eu tô agora. A gente deu uma paradinha em um rest area e rest area, gente, é uma parada de descanso que tem nas estradas. Vocês podem ver que tem estrutura tipo de banheiro, mesinha de piquenique, enfim, eles sempre vão mudando, cada um tem sua estrutura, mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Me disse, não parece que esse lugar saiu de um filme. E o estado de Montana inteiro é assim, uma pintura, coisa mais linda. Ele é o quarto maior estado em área territorial dos Estados Unidos, mas, gente, ele tem só pouco mais de um milhão de habitantes, ou seja, é um estado pequeno em relação à quantidade de gente e por isso ele tem cara de estado de interior, o estado inteiro. Agora eu tô chegando aqui em Bozeman, que é a quarta maior cidade de Montana, e eu vou dar uma noção um pouco geral pra vocês entenderem um pouquinho aqui desse estado. Seguinte, ele fica localizado no extremo norte dos Estados Unidos, ou seja, ele faz fronteira com o país, Canadá, e em relação aos Estados Unidos, ele faz fronteira com Wyoming, Idaho, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Como eu já tinha mencionado aqui pra vocês, esse estado tem cerca de um milhão de habitantes, então ele é bem pouco populoso, e só uma cidade tem mais de 100 mil habitantes, que é Billings, que é a maior cidade do estado, obviamente. Ela não é a capital, a capital é Helena, e ela não é uma das maiores, não. Depois de Billings, tem Great Falls, Missoula, e como eu falei, eu tô na quarta maior, que é Bozeman. E a gente vai conhecer um pouquinho dela agora juntos. Uma curiosidade que eu achei super legal sobre essa cidade é que ela aparece em um episódio do seriado The Big Bang Theory. E nesse episódio, o apartamento do Sheldon é roubado, e daí ele começa a fazer uma pesquisa no Google pra procurar a cidade mais segura dos Estados Unidos, e ele acaba se mudando temporariamente pra Bozeman. Muito curioso, né? E isso já é um ponto super positivo, ou seja, é sim uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Um outro fato daqui, que é muito curioso, é que aqui tem uma faculdade que é bem forte, e cerca de um terço da população que vive nessa cidade é estudante, e isso é um número muito significativo, né? Vocês sabem que os Estados Unidos têm 50 estados, né? E como eu falei, Montana, em área territorial, é o quarto maior. Só que em relação à população, pra vocês terem uma ideia de quão pouco populoso ele é, ele ocupa a 43ª posição em relação a habitantes, ou seja, é um dos Estados menos habitados do país. Só pra vocês entenderem e dar uma noção assim mais real, aqui tem cerca de 77 pessoas por quilômetro quadrado. Vocês sabem quantas pessoas tem em São Paulo, gente? Em São Paulo são 7.4 mil pessoas por quilômetro quadrado. Não dá pra acreditar, né? Aqui tem uma cidade que se chama Ismail, é a menor cidade aqui do estado, e ela tem 19 pessoas. Isso de acordo com o censo de 2010. É menor que muita família aí do Brasil, não é? Tá, mas por que a gente resolveu vir pra Bozeman, né? Por que a gente escolheu essa cidade? Porque a gente conseguiu contato com um brasileiro que mora aqui em Bozeman, e ele topou dar o depoimento dele pra vocês, falando como é que é morar aqui nessa cidade. Então a gente tá indo lá encontrar ele agora, e vamos conversar e saber como é que é um brasileiro morar em um estado de interior aqui dos Estados Unidos. E olha só, pessoal, hoje eu tô aqui com o Edu, que mora em Montana. Edu, muito obrigada por estar aqui dando esse depoimento pra gente. E a gente quer saber como é que é a vida aqui em Montana, pra um brasileiro. Primeira coisa é frio, né? É. É bem frio, é bem puxado. É, eu te falo assim, no geral, é, pra quem não gosta de frio, não é lugar pra você morar, com certeza, porque a gente vai ter inverno aí de setembro até abril, né, março. Setembro, é, novembro a março vai ser bem intenso. Aí setembro, outubro e abril, maio, mais leve. Mais leve, né? É, mais junho, julho e agosto. Agosto é o pico aí, vai ser bem quente, chega a 30 e pouco por aí de temperatura. E, assim, aqui tem, é um país, é um estado pequeno de gente, né, grande de área, mas com poucos habitantes. É, tem menos de um milhão no estado inteiro. É um estado com pouco trabalho, é um estado pobre, então você não tem muita empregabilidade. Você não tem, por exemplo, em trabalhar aqui com entrega. Você não tem gente pra comprar, você não vai ter entrega, entendeu? Então, é... O mercado de trabalho aqui, o que é mais forte, então? É relacionado ao turismo, aos parques? Então, o mercado de trabalho aqui, você vai trabalhar muita agricultura, certo? Muito com parte educacional, né, que emprega bastante. Aqui em Bozma tem 17 mil estudantes aqui na Universidade de Montana, Montana State University. São 17 mil estudantes aqui na cidade. A cidade tem 60 mil habitantes, mais ou menos. Nossa! Então, é uma boa parte são estudantes, né? O comércio, em geral, não tem indústria em Montana. Tem mais agropecuária mesmo, né? E o estado tá puxando muito a questão de tecnologia. Então, ele trouxe a Oracle pra cá e algumas outras empresas de tecnologia pra cá. Ah, e o turismo, sim. O turismo, o estado inteiro é um cenário de filme, né? É um cenário... O estado inteiro tem muita coisa legal pra você conhecer. A parte oeste é onde estão as montanhas e a parte leste é mais planície. Que vai chegar na norte da cota lá embaixo, né? É por aí. E brasileiros, a comunidade brasileira não é muito grande aqui? Aqui em Bozma eu conheço amigões, assim, são três famílias. São meus amigos bem chegados mesmo. Mas eu conheço mais umas seis ou sete famílias aqui. Basicamente é isso. É, e tem alguns estudantes que vêm aqui pra universidade. Porque a engenharia aqui é muito boa. Direção de cinema, não sei porquê, mas é bom. Olha só que legal, curioso. É, a parte de enfermagem aqui é muito bom também. Então, os estudantes do Brasil procuram aqui bastante. Ah, que legal. E agora, depois de conversar com a Edu, a gente vai voltar pra estrada. E a gente vai conhecer um dos lugares mais bonitos aqui do estado. Um dos principais lagos da região. E claro que a gente vai levar vocês junto com a gente. Então, bora pra estrada. Agora, eu cheguei aonde tem o maior lago natural de Montana, que é o Flathead. Tô bem curiosa pra conhecer esse lago. Dizem que é maravilhoso. Água cristalina e ele tem cerca de 500 quilômetros quadrados. Olha que coisa mais linda. E eu vou aproveitar e falar um pouco sobre o clima. Como eu mencionei, é um estado que fica bem ao norte do país. Então, sim. É bem frio por aqui. A gente tá visitando esse estado em maio, no meio da primavera. E a gente pegou neve. Dá pra acreditar? Agora, imagina como é que não é isso aqui no inverno, né? Mas mesmo sendo um estado bem frio, ele é classificado como se ele tivesse um clima bem temperado. Por quê? Porque o verão aqui também é bem quente, podendo chegar aí na casa de 30 graus. É claro que a temperatura também varia muito de acordo com a posição da cidade. Quanto mais ao sul, tende a ser mais quente. Mas ao norte, mais frio. Igual qualquer outro estado aqui dos Estados Unidos. Agora, uma curiosidade, até puxando um pouquinho pra falar sobre a geografia do estado de Montana. O nome veio de montanhas. Ou seja, é um estado que tem uma cadeia bem grande de montanhas. Cerca de 25% do estado é coberto por floresta. E eu acho que isso até ajuda a explicar por que a população aqui também é tão baixa. O fato do estado ser montanhoso também afeta muito a umidade aqui do lugar. E isso aumenta bastante a quantidade de chuvas e de neve. Comparado com qualquer outro estado aí que tem mais planície. Agora eu vim aqui conversar com vocês sobre um dos temas mais importantes. Que é a parte econômica. Como é que é o mercado de trabalho? O que é mais em alta aqui no estado? Vou começar falando pra vocês que uma vertente econômica muito forte é a extração de petróleo e carvão. Inclusive, um ponto bem interessante é que aqui em Montana tem a maior reserva de carvão dos Estados Unidos. Então, se você trabalha nessa área, pode ser interessante você dar uma analisada aqui nessa região. Outro ponto é a agropecuária e agricultura. O solo daqui é muito fértil e isso favorece bastante. Principalmente a plantação de trigo, que é o forte aqui do estado. E em relação à agropecuária, eles têm grandes rebanhos de gado. E pra finalizar, turismo. Como eu falei pra vocês, essa região aqui neva muito. E isso favoreceu o quê? A criação de estação de esqui. Então, tem várias aqui na região e o pessoal vem pra aproveitar. E além disso, a região tem alguns dos principais parques nacionais dos Estados Unidos. E eu quero destacar dois pra vocês. O Glacier National Park e Yellowstone, que é o primeiro parque nacional do mundo. E antes de encerrar o vídeo sobre Montana, uma informação que é importante, não é muito positiva sobre o estado, mas é importante eu destacar pra vocês, é que em relação à renda per capita, ela tem a quarta menor dos Estados Unidos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso resumo de Montana. Coloquem tudo na balança. Lado positivo, negativo. Sem sombra de dúvidas, é um dos estados mais bonitos dos Estados Unidos. Mas em relação à economia, não é tão forte. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê falando em breve sobre um próximo estado aqui da América. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.